A CIDADE NO BRASIL Tanto batata, tanto batatinha Eu rasgo o mandioca e faço com farinha Sou labrador, homem da roça Vivo cansado, meu Deus, com a mão grossa Sou labrador, homem da roça Vivo cansado, meu Deus, com a mão grossa Planto batata, tanto batatinha Eu rasgo o mandioca e faço com farinha Sou labrador, homem da roça Vivo cansado, meu Deus, com a mão grossa Sou labrador, homem da roça Vivo cansado, meu Deus, com a mão grossa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL